Osmar de Matos nasceu em 4 de março de 1958 em São Paulo. Começou a gravar a novela As Três Marias em 1980, mas foi morto em um acidente de carro poucos dias antes da estreia da novela. A notícia causou alvoroço com centenas de pessoas reunidas em seu velório. Em depoimento divulgado após o acontecido, a irmã do jovem revelou que ele havia tido um pressentimento sobre o que iria acontecer. Certo dia, os produtores de Silvio Santos o abordaram em um baile do Esporte Clube Corinthians Paulista em 1975, que foi convidado para participar do quadro vestibular do amor proposto pelo dono do SBT. O menino, filho do radialista e ator Anfilof de Matos, por causa de sua beleza e charme, decidiu se tornar um artista. Em 1977, investiu em cursos de atuação e sua primeira aparição na televisão foi a novela Cinderela 77 da TV Tupi. No ano seguinte, teve mais uma chance no pulo do gato. O reconhecimento do público veio como Ricardo em dancing desde 1978. Ele ganhou fama como galã, mas até disse em entrevistas que interrompeu ensaios fotográficos para chamar mais atenção do público para sua atuação como ator. Um de seus planos futuros era trabalhar como produtor artístico. Por fim, em 1980, ganhou o papel do surfista Kleber na novela As Três Marias. Ele chamou tanta atenção do diretor da novela Erval Rossano, que percebeu seu empenho e decidiu aumentar seu envolvimento na trama. As gravações começaram e a data de estreia estava marcada para novembro daquele ano. No entanto, o ator não viu os frutos de seu trabalho. Em 25 de outubro, o ator se envolveu em um acidente de carro. Ele iria apresentar um baile de debutantes em Pouso Alegre, Minas Gerais. Na rodovia Fernão Dias, um caminhão atravessou a via e com isso o veículo do ator capotou antes de cair no rio. No acidente, o jovem quebrou o pescoço e morreu. Seu corpo foi então transladado para São Paulo, onde foi realizado velório e enterro. Obrigado por assistir e até o próximo!